Talvez o salmo mais conhecido seja este, 22 na versão grega ou 23 na versão hebraica. Salmo de Davi O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar. Para fontes tranquilas me conduz. E restaura minhas forças. Ele me guia por bons caminhos, por causa do Seu nome. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Inges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me acompanham todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa do Senhor, por dias sem fim. Amém. Assim seja. Se gostou, dê um like, comente, compartilhe. Se inscreva neste canal, Jorge Lula Barreto. E ative o sininho para receber as notificações. Fique com Deus, amor. Partilha, solidariedade, verdade e vida. Nada de Deus mercado, ódio, egoísmo, acumulação, mentira e morte. Amém.